Pô, tem muita história, eu tava guardando do Zé por último, né? Quanto mal do Zé Boi, deixa eu te olhar, abaixa aqui. Foi mal, foi mal, foi mal de toxicidade. Quanto mal do Zé Boi? O Zé, cara, o Zé, a gente tava... Só tô contando porque tu liberou, né, Zé? Esse aí é uma figura, traz ele aqui. Parceiro, né? Pô, irmão, irmão, irmão. Parceiro demais, porra. Cara, ele, Michele Maia, né, o Joãozinho tava, né, pequenininho. Aí tiveram um problema aí, a gente lá no Inter, aí o Zé... O Zé queria largar, cara, e o Zé, o cara mais... Sabe o cara aqui, mais sonso? É o Zé. O cara que tá falando com você, tá te zoando e você não tá nem percebendo, cara. Acho que tu é sério, é o Zé. E ele querendo sair do Inter e tal. Aí tive um problema com o Falcão na época. Mas o problema não foi nem com o Falcão, que ele já, sabe, englobou a situação da família, essa coisa toda. E o último Grenal, cara. O último Grenal no Olímpico. O Zé já tava querendo sair do Inter. Essa foi uma das melhores histórias do Zé, cara. Pra tu ver que o futebol hoje não tem mais isso, cara. Não tem, não tem. O Zé chegou, ele tava querendo sair do Inter, ele já tava puto. A mulher dele tava na Bahia. O filho, ele sozinho, ele querendo... Perdemos o primeiro jogo no Beira Rio, o segundo jogo no Olímpico. Depois que, né, eu ia montar o... Eu já tava montando e ia inaugurar a Arena. O Zé não queria ir pro jogo, meteu aquele migué. Aí junta... Eu, Bolívar, Kleber, porra, mano. Tu é importante, Guina, Dalesa. Cara, vamos pro jogo. Ele é... O rei de Roma, o rei de Roma, por favor. Não sei, rei de Roma. Só que ele tava arrumando um pretexto, por favor. E não era. E na época... E o nosso time era bom pra caramba, né, cara. Quando chegamos... Resumo. Conseguimos convencer o Zé pra ir pro jogo. Ele falou, eu vou. Ele foi igual pelada. Short lá embaixo, camisa... Aí chegou no banco. Uma chuteira dele tava lá do outro lado. O outro lá do outro lado. O meião. Que bom, não tem que nação, cara. E começa o jogo. O Falcão, nesse jogo, ele colocou... Ele mudou o esquema pra tentar surpreender o Renato, que era o treinador, né, do Grêmio. Ele tirou o Kleber da lateral, colocou o Juan. Juan zagueiro. Lembra do Juan da Internacional? Porque ele... Não é mais menino, né? Na época era menino. Colocou o Juan de lateral, que era zagueiro. Colocou o Kleber pro B. Então a gente ficou com o Magrão. Kleber, Guinha Azul. Eu, na frente da Alessandra e o Damião. Otimassa, mano. Só que a gente não tinha... Não tinha velocidade. Não tinha válvore de escape. A gente tinha aposta de bola, que seria o Zé. Serio Zé. Porque, na teoria, era pra tu colocar o Kleber na lateral e eu vinha pra baixo, da Alessandra, e o Damião e o Zé. Aí o banco era Tyson, que era garoto. Juliano, Oscar, olha o nosso banco. Sandro. É. Que era um garoto. primeiro lance, sofremos o gol. 1x0 o Grêmio no Olímpico. 20 minutos de jogo. Falcão aquece o Kleber. Aquece o Kleber. O Zé. tava lá, assim, parecia que tava lá pra ele. Falta um latão lá, maluco, arrasquinho. Ele aqui, ó. Aí vai o Fábio. Fábio. Tomara Sejana, sabendo. Nossa irmão. Vamos ver, vamos ver a queda. Calma. Fábio tá no Flamengo hoje com o Tite. Belo trabalho. Eu sou suspeito de falar. Fala isso no programa hoje. Eu sou suspeito de falar do Fábio. Pelo amor de Deus, eu sou suspeito. Além de pessoa, mas... Mas ele entrou no jogo. Não, entrou no jogo. E o que antecede a entrada dele, ele... 20 minutos, ele foi entrar aos 35. 15 minutos só pra ele entrar em casa. Ele encebou 1x0 a final de Granal. Que loucura. Aí ele... Zé, um beijo, mano. Eu só tô falando que isso liberou. Aí o Zé foi... Andou, andou. Vai, aquece. É ele. Calma, Fábio. Aí eu levo pro... A chuteira lá na puta... Daí pega minha chuteira aí. Eu levo pro... Dá meu outro chuteira. Colocou a chuteira. O Fábio... Vamos, Zé. E o Fábio... Cadê? Já tá pronto. O Fábio... Vamos, Zé. E ele nada de aquecer. E ele iria sair do Inter. Daqui a pouco vai, Zé. De pelada mesmo. Short lá embaixo, camisa. Nem amarrou chuteira, só colocou. Chuteira, o Fábio... Vai, vai. Vamos, Zé. Vamos lá atrás. Não, não, não. Eu tô bom. Deu duas alongadas. Fui lá pro Falcão. Falcão. Não. Ó, vai fazer isso. Quem vai sair? Quem vai sair? Fala quem vai sair. Falcão, não. Tu vai fazer isso. Não, não. Vai fazer. Quem sai? Quem sai? Quem sai? Quem sai? Aí o Falcão. Ó. Vai sair o Juan. Então tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, não. Calma. Calma. Vai sair o Juan. Bota o Kleber pra lateral. Baixa o Andrezinho. Da Alessandro Baixo fica Magrão, Guinha Azul, Andrezinho. Da Alessandro, você e Damião, que era o time aqui. Aí ele tá bom, tá bom, tá bom. Porra, ele vai. Isso, ele demorou 15 minutos. A bola rolando, rolando. O Juan jogando pela lateral. A bola, o quarto hábito já tava pronto pra levantar a placa. Ele olhou e falou, cadê tua caneleira? Quem tu sai caneleira? Não pode, não pode. Pega uma caneleira. Caramba. O Valzé não foi pro banco sem caneleira. Aí tá os caras tudo no banco. Leitecinho, meu irmão, tava no São Caetano. Na época, porra, Varão. Leitecinho lá todo, né? Camisa pra dentro do calço. Meio em cima dos caras. O Zé... Cara, tu tá com oito jogadores ali. Ele foi aonde? Tinha oito jogadores pra pegar caneleira. De quem que ele queria pegar caneleira? Do Varão. Do Varão, cara. Ele... Vamos, Leitecinho, dá caneleira. Não, não. Vai, Leitecinho, vai, dá caneleira. Não, não. Para, para, para. Dá caneleira. Ele foi, puxou a caneleira do Gleicinho. Gleicinho, não, não. Se eu for... Ah, Gleicinho, tu vai entrar mesmo. Só tá fazendo número aí. Daí, daí, daí. Colocou a caneleira, cara. Aí, daqui a pouco, colocou. Foi... Aí o... O hábito veio. Porra, não, o hábito... Aí a bola saiu. Ele colocou a caneleira. Aí a gente saiu, o Juan. Aí o Juan. Eu? Aí já tava pra 38. 1 a 0 Grêmio, no primeiro tempo. Ele foi... Era pra ele que ia ser com 20. Já era 38. Aí ele... O Juan. Eu? Aí, pô, ele foi saindo. Aí o... O Zé vai... Quando ele foi apertar a mão do Zé, o Juan. Ah, é você mesmo, você mesmo. Não é nem pra você estar aí. Eu não sei nem o que você tá fazendo aí. Sai, sai, você mesmo. Entrou. Aí que eu falo. Futebol faltava isso. O que aconteceu? O Zé foi, cruzou, eu fiz o gol. O Zé foi, sofreu o pênalti, o Alessandro fez. O Zé foi, acabou com o jogo. Ih, 10 minutos. Não. Ele cruzou. Eu tô tentando, né, dar uma resumida. Ele cruzou, o Hever tirou e eu fiz o gol. 1 a 1. Foi pro intervalo 1 a 1. Volta pro segundo tempo. Ah, foi pro primeiro tempo, sim. Volta pro segundo tempo. A gente tinha que ganhar. O Zé vai, faz uma jogada, balança, o Mário Fernandes. E jogando, não, foda-se, ligada. Foda-se. Aí sofre o pênalti. O Alessandro bate, crava. O Alessandro bate, 2 a 1. Aí o cara vai, o Zé vai, balança 1, balança 2 e tal. E tuf, coloca o Damião na cara. 3 a 1. Só que aí o Renan foi sair, errou. 3 a 2, pênalti. Foi pros pênaltis. O Renan pegou 2. Resumo. Vai pros pênaltis. Quem bate o último pênalti? Zé. Zé.